Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai responder, a gente vai buscar a resposta da seguinte pergunta Por que raios de acho, razão, circunstância? A gente ainda não viu e ainda não existe uma versão de Windows de 128 bits Pra quem tem PC há mais tempo, já desde os anos lá de 2009, 2010, 2011, ali ainda podia ser meio comum a gente ter versões de Windows com 32 bits E agora pra cá, já mais pra frente, atualmente é muito comum e vários sistemas operacionais já tiraram o suporte dessa versão de 32 bits E só tem o Windows de 64 bits, Linux de 64 bits, MacOS de 64 bits, os smartphones Android, iOS da vida, com suporte pra 64 bits E por que que ainda não chegou o tal do 128? É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, espero que vocês curtam e se gostar não esquece, sinta-se à vontade de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo Segue a Minama Informática no Instagram também pra ver os bastidores e dia-a-dia aqui E é isso, cara, se nós quiserem, muito obrigado Então, é isso aí, vamos lá Ah, deu pena de apagar esses números, tá tão bonitinho, cara Então galera, eu podia ser bem breve e dizer assim na lata de vocês Não insiste ainda, não fizeram ainda porque, pam, acabou o vídeo, não precisa, tchau, até a próxima Mas eu não quero, eu quero enrolar mais vocês Por quê? Porque eu quero retenção de vídeo Isso me ajuda, óbvio Não, mas tem outro motivo Que vai ser bem interessante pra quem se interessa minimamente em saber um pouco além da resposta padrão Que tu vai encontrar em qualquer site e qualquer outro vídeo que já fale sobre o assunto Então a gente entrar nesse contexto e entender o que que é os 32 bits e os 64 bits de hoje Entender isso vai ser interessante pra chegar no final e te responder sobre os 128 Então vamos se situar aí Primeiro, a gente tem sistemas operacionais com versões de 32 e 64 bits Beleza O mais comum que tu vai encontrar Que é a principal característica pro usuário doméstico que usa no dia-a-dia o PC E é o que interessa no fim das contas É uma limitação que o sistema de 32 bits traz pra gente Que é o quê? Essa versão de 32 bits consegue utilizar ao máximo 4 GB de memória RAM Se eu quiser um PC com 6, 5, 8, 16, 32 GB de memória RAM Eu vou ter que usar um sistema operacional de 64 bits Só assim ele vai conseguir endereçar toda essa quantidade de memória Na verdade, muito mais que isso Essa é a principal diferença Só que a gente vai entrar em um outro contexto também Além de sistema operacional, nessas versões de 32 e 64 Essa informação tem uma ligação direta com o processador que a gente usa no PC 500 anos atrás... Não, não 500 anos atrás Mas alguns anos atrás existiam processadores de 32 bits E aí esses sistemas operacionais de Windows 32 Eram pra usar com esses processadores aí O que a gente tem hoje são processadores de 64 bits Então esses dois fatores andam juntos O sistema operacional de 64 bits pra usar com o processador de 64 bits Ah bom, mas que que é isso? É agora que eu começo a desenhar Essa parte que eu gosto A gente tem a memória RAM E aqui a gente vai ter o CPU Processador O nome desse processador vai ser E-Rising K Versão desbloqueada para overclock E no quesito de processador A gente tinha então as versões mais antigas de 32 bits O comum colocado é bit Mas como é mais que um Eu vou colocar bits É plural Então a gente tinha os mais antigos de 32 E tem os atuais de 64 Beleza A gente já sabe que a memória RAM e processador Trabalham em conjunto toda parte do tempo Na verdade a memória RAM pega arquivos que são salvos no HD Armazena dentro dela E dela passa pro processador Agora, no processador galera A gente vai ter muitas coisas aqui dentro dele Mas vamos fazer de conta que a gente vai dar um zoom aqui Dentro do nosso CPU Aqui dentro vão ter os núcleos e threads Que é o que a gente mais conhece Que a gente fala sobre clock e frequência Velocidade do processador Então vão ter os cores que eu vou colocar aqui São os núcleos Não é cores É cores Núcleo Pode ser chamado de ULA também Esse é o nome mais técnico É a unidade lógica aritmética Que faz os cálculos de processamento Junto vai ter cache Que é uma memória dentro do processador Vão ter aqui Registradores Vai ter um IMC Controlador de memória integrado Integrated Memory Controller Uau Ah, vou colocar um barramento de PCI Express E várias e várias outras partes E componentes aqui dentro Que no dia a dia A gente passa batido E nunca fala sobre Essa memória cache Ela recebe informações Lá da memória RAM E os registradores Também são um tipo de memória Inclusive mais rápida Que a memória cache Que pega também esses dados Essas informações Esses 32 e 64 bits Que a gente fala Eles estão atrelados Ao tamanho desses registradores Dentro do processador E isso aqui também tem subcategorias Existem registradores De endereçamento de memória Registrador de dados Registrador de instruções E outras categorias Essa divisão interna do processador Recebe os dados em bits Todas as informações De instrução Do que tem que fazer A tarefa do que tem que fazer Os números Que vão ser utilizados Para fazer a tarefa Por exemplo Se eu quisesse fazer Um cálculo 2 mais 2 Enviar essa informação Para o processador Tem um 2 salvo Num lugar na memória Tem um outro 2 salvo Num outro lugar na memória O processador Ele já sabe O que é uma tarefa Mais Isso ele já tem junto com ele Através do ISA Que significa Instruction Set Architecture No inglês é fascinante Eu sei Impressionante, cara A gente pode simplificar Para o conjunto de instruções Do processador É como se fosse Uma lista Um manual Com coisas que o processador É apto a fazer Tarefas que ele é apto a fazer E no momento Que eu peço Para ele fazer Um 2 mais 2 O 2 daqui Dois daqui Eles vão até o cache Do processador Entre nos registradores Registrador de dados A função mais Está incluída Nos registradores De instrução Isso vai ser convertido Para os valores binários Em uma linguagem Que o processador Consegue trabalhar Vai vir aqui Para a ULA E os núcleos De processamento E vai fazer o cálculo O resultado Vai voltar a salvar Em outro registrador E por ventura Pode voltar Para a memória RAM Em outra posição Resultado 4 E depois para o HD E assim por diante Um exemplo Extremamente simplificado Para tentar entender Esse fluxo Com essa base De funcionamento O que adianta Ser 32 bits Ou 64 bits MW? Que história é essa? Bem, vamos lá 1 bit Ele quer dizer Ou 0 Opa, essa foi boa 1 0 Escrevi 1 Ou 0 É 1 ou é outro Se eu tiver um conjunto De 2 bits Ou bits Aí eu posso ter uma sequência Uma combinação Pode ser 0 0 Pode ser 0 1 Pode ser 1 0 Ou pode ser 1 1 Eu tenho 4 variantes Com 2 bits Se eu tiver um conjunto De 3 bits Vai aumentar mais O meu número De variações Que eu posso fazer Uma sequência Uma combinação De 3 agora Pode ser esse 0 0 Pode ser essas combinações Aqui Tem mais outras no meio Pode ser 0 0 1 0 1 1 1 Então olhando isso aqui Quando a gente fala Que o processador É 32 bits Ou 64 bits Quer dizer que ele consegue Trabalhar com linhas Com sequências de código De 32 0s e 1s Um atrás do outro Pam, 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 pam Não vou fazer 32 É uma tripa de 0 e 1 Com 64 Então, nossa Mais comprida ainda Agora vamos ver Uma outra coisa Olha só, galera Eu criei só um arquivinho Pra gente ver aqui Essas sequências de bits Dá pra entender Olha só Que nem eu desenhei no quadro A gente tem primeiro Uma sequência de 2 bits E esses 2 bits Dá um total De 4 variações possíveis Passando pra 3 bits A gente tem um total De 8 variações possíveis Tem todas ali na sequência Se eu aumentasse Minha capacidade de bits Dobra minha quantidade De variações Ficando em 16 agora Isso é representado Como a gente pode ver Por aquela expressão ali O 2 na base E o expoente O expoente é o número de bits Matematicamente falando Esse resultado vai dar A quantidade de variações possíveis Que a gente pode fazer Com essa base binária Que é 0 e 1 E o tanto E o comprimento De instrução Que eu consigo usar E aí que a gente chega Nas versões de 32 bits Que vai dar 2 no expoente 32 E vai dar aqui 4.294.967.296 De variações Com esse comprimento aqui De código Imagina né Imagina eu fazer isso aqui Que eu fiz com 16 variações De 4 bits E fazer isso aqui com 32 Ficar trocando aqui O 0 e 1 Vai o ano inteiro E passando pra 64 bits Que é o que a gente tem atualmente Vai pra Eu não sei nem que número Que esse aí Tá aqui Que tá em mil Que tá pra milhão Tá pra bilhão Trilhão Quadrilhão Será que tem quintilhão? Quintilhão? Quintilhão Como é que fala? Quintilhão Quintilhão Acertei Todo esse resultado De variações possíveis E essa instância toda De 0 e 1 Quer dizer A largura de informação Que o processador Consegue trabalhar E na frequência dele De clock É o número de bits Que ele consegue Trabalhar em cada ciclo De clock Um processador Com 3 GHz De frequência de clock Ele vai fazer o trabalho dele 3 bilhões de vezes Por segundo E nessas 3 bilhões De vezes por segundo Ele vai processar Instruções de 32 bits A sequência binária Vai ter esse tamanho E um CPU De 64 bits Vai ter esse comprimento ali Então olhando dessa maneira A gente consegue pensar Que o processador Consegue processar Na mesma frequência O dobro de bits Agora Uma outra coisa Que entra aqui É a explicação Sobre a limitação De memória De um sistema De 32 bits Versus 1 de 64 Por exemplo O que a gente está vendo aqui 4 bilhões de variações Essas variações Vão representar também 4 bilhões de bytes Ué, por que bytes? Se a gente está fazendo Um cálculo em bits É 2 bits Com um expoente De 32 bits Por que deu um resultado Em bytes Não seria o correto Ser bits Isso aqui? É o que eu pensava No início E o que eu ficava Confuso Aí eu fazia uma conversão Para bytes E o resultado final Não batia com o que eu via Na internet Mas por que isso aqui É representado em bytes? Olha só Esses 4 bilhões Aqui São 4 bilhões De variações De 0, 0 e 1 Possíveis É muita coisa Todas essas variações Possíveis Elas se transformam Em códigos De endereçamento De memória Na memória RAM A nossa memória RAM Ela tem os chipzinhos Bonitinhos em cima dela Aqui né Os chipzinhos Dentro aqui dos chipzinhos A gente vai ter Uma espécie de Organização De endereços Endereços de memória E uma coluna Que vão ter dados Armazenados Aqui dentro Em cada uma dessas células Aqui Vai ser o endereço 0 Endereço 1 2 3 4 E lá vai Como o processador Ele consegue ter 32 bits De operação E isso dá uma variante De 4 bilhões De opções diferentes É como se ele conseguisse Endereçar E separar Aqui na memória RAM 4 bilhões de células Na memória RAM Então vamos supor Para ficar simples De entender Que naquele código De 32 bits Vamos fazer de quanto Que é 32 Esse aqui vai ser O 0 0 0 0 1 Esse na sequência Vai ser 0 0 0 0 1 0 Através disso Ele vai conseguir Reconhecer E diferenciar 4 milhões De endereços De células Possíveis Na memória RAM E adivinha Qual que é o tamanho Qual que é O tamanho padrão De armazenamento Aqui dentro Da célula Cada célula Armazena Um conjunto De 8 bits E isso dá o que? Dá 1 byte Então como são 4 bilhões De variantes E endereços E cada um Tem o tamanho De 1 byte Quer dizer Que o processador De 32 bits Consegue reconhecer 4 bilhões Blá 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 De bytes E aí fazendo A conversão Dividindo para 1024 Até chegar em gigas A gente vai ver Que o resultado É de fato 4 gigabytes Para um sistema Impressional E um processador De 32 bits E fazendo esse cálculo Nos CPUs atuais De 64 bits A nossa limitação Vai estar lá na casa De 18 a 16 Hexa Bytes É mais que terabyte É mais que petabyte É muito giga Não sei se a gente Vai estar vivo aqui ainda Para ver Consumir isso Num computador De casa Sinceramente Posso estar errado? Tomara Mas eu não sei Então assim Essa capacidade De um sistema De 64 bits Em reconhecer memória RAM Em trabalhar E endereçar memória RAM É quase infinito Esse tamanho Na tecnologia atual Que a gente tem hoje E aí que vem a questão Por que não tem Então Um 128 bits? Ixi Fica até fácil Talvez de Responder essa pergunta Agora né galera Não precisa Não se foi necessário ainda Viu só como enrolei vocês Até agora? Mas vai dizer que não foi interessante Para chegar aqui E só falar não precisa Mas peraí Tem algumas questões De curiosidade ainda Tá galera Esses registradores Dentro do processador Eles tem subcategorias Como eu falei antes E eles podem ter também Tamanhos variáveis Pontos curiosos Em caso de processadores Mais antigos de 32 bits Eles tinham alguns registradores Já com tamanho de 64 Assim como processadores De 64 bits Eles vão ter registradores De tamanho até menor Que 64 bits Mas não impedem Que sejam executadas Instruções e comandos De 128 bits hoje O que o processador Vai fazer É receber um código De 128 bits E quebrar ele ao meio Dividir isso Em uma micro instrução Ou micro code Que é falado também Então ele divide ao meio Segue a vida Segue o processamento E toca o barco Qualquer um pode fazer Esse teste aqui De abrir Baixar esse programa CPU-Z Pra olhar as especificações Da máquina Olha só meu PC gamer Que bonito Com o Watercooler Z240 Da Rise Mode Que é patrocinadora Do canal MW Informática Tá precisando de um gabinete Fãs RGB Aircooler Watercooler Memória RAM SSD Fone de alimentação Suporte de headset E suporte de GPU Rise Mode Faz tudo isso aí E a Rise Mode Inclusive é patrocinadora Do canal MW Informática Aproveita aí Entra no site da Rise Tá aqui embaixo na descrição Junto com o cupom de desconto MW Informática Pra baixar o preço E ficar melhor ainda Aproveita e segue a Rise também Se quiser adquirir um produto Marcar Rise no Insta E marcar MW Informática também Eu vou estar repostando todo mundo É isso aí Rise Mode Então tu pode baixar esse CPU-Z E observar aqui no teu processador O meu caso é um Ryzen 5 56 A0X E olhar aqui ó Instructions Esse Instructions E esses valores SSE AES AVX É isso aqui ó Esse ISA Instruction Set Isso aqui são agrupamentos De funções Que o processador Tá apto a fazer Que ele tem armazenado Dentro dele Vamos pegar o exemplo Dessa AVX Esse tipo de instrução Aqui no Wikipedia ó Advanced Vector Stention Que é o AVX A gente vai rolar a página E vai ver algumas funções Que esse AVX consegue fazer Não vamos entrar em detalhes Do que é a função específica Mas o que eu quero mostrar É que já é feito trabalhos No teu processador Com 128 bits Por exemplo Essa instrução aqui ó V Broadcast Blá 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 Ele copia Tal item Da memória De 128 bits Para um outro lugar Vou resumir óbvio Um outro comando Ele substitui Não sei o que De 256 bits Para um outro lugar Ele vai fazendo quebras Desse código maior A gente pode ver também ó Copia um registro inteiro De 8, 16, 32 ou 64 bits Ó Mesmo sendo um processador De 64 ou um Windows 64 Ele vai fazer operações De 32, 16 ou 8 Menores também Ou maiores Então para resumir a ópera toda Por que não tem 128 bits? Não precisou Os sistemas de 64 Processadores de 64 bits Já tem limites de uso De memória RAM Estratosféricos No futuro Eu acho que dá para dizer Com certeza Vai se chegar lá Mas dá para dizer Que está longe também E com isso aí galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Toda a explicação Se aprendeu qualquer coisa nova Gostou? Não esquece de deixar o like Se inscreve aqui também Se junta a nossa Tramonha Midável Informática Obrigado pela presença Pela força e sempre Um grande abraço Até o próximo vídeo É isso aí Valeu